. Bom, pois é, amigos, então chegámos ao final de 2008 e eu acho que a gente o que podia fazer hoje aqui no programa era elegearmos os melhores do futebol 2008 ao... Sporta, pois, Sporta! Ó boa ideia, efetivamente, ó Itacastos de Melo, então se calhar podemos começar por eleger aqui o melhor treinador de 2008 Boa ideia, boa ideia, que para mim foi o Kiko Felósito do treinador de sportles do Boi Benfica que conseguiu devolver a mística. O que é flores é mística, se o que é flores devolvi alguma coisa, foi uma tosta mística que estava estragada. O que é flores, o melhor, o homem em português é a falar ou você é doido ou o que é? Ó Valdino, então diga lá efetivamente qual foi para si o treinador de revelação, o que foi? Olha, vou dizer, ó Silva, eu acho que não há dúvidas, não há dúvidas, que o melhor treinador de 2008 foi o Camacho. O Camacho. Ah tu, caraca, o Camacho fez algumas coisas muito bem feitas, olha, para já interrou o Benfica. Que interrou o Benfica, que não é difícil, toda a gente interrou o Benfica. E depois passou-se ao fresco e deixou aquilo a reventar e ainda se riu e espanhol. Que bem, que bem, que há, o Galdino é Benfica a doer, doer. Ó Galdino, Camacho, Benfica, mas a Sporting. Sporting, ó Galdino, você efetivamente está bem a falar, mas você também, o único prêmico, ao que o Paulo Bento podia concorrer, era do melhor penteado, não é? Que nem isso ganhou, não fez nenhum risco. Oh, 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 isso também é verdade. Sporting, Sporting. Ó Silva, mas não fale em penteados, eu vou dizer, você anda sempre a falar no penteado do Pá do Bento, mas, vejamos bem, o que que é flores? O homem deve passar para aí três horas ao espelho e gastar vinte daquilos de gel naquela cabeça. Você já viu, é que eu me quito a bocadu lambido. Ó Galdino, gel, lambidinho, mas Sporting. Pois, Sporting. Já tinha dito, já tinha dito. Ó Galdino, você está bem a falar, o homem tem que ter o seu estilo, não é? E você está bem a falar, sempre a dizer mal, e hoje sempre a dizer mal daquilo. E os outros não, e falei, o João de Ferreira, o que é o João de Ferreira? Quem manda ali o João de Ferreira, que manda ali o Pinto da Costa? Porque o João de Ferreira está ali, e ele só tem que fazer o que o Pinto da Costa lhe manda, pá. Porque ele cismou com o Elton, o Euelton, se o Elton não tivesse restado à baliza, que para mim foi o senhor Pinto da Costa que pôs lá, o Elton, o Porto a esta altura está abaixo da linha d'água, meu amor. Efetivamente. Ó Silva, vá, se é, é mesmo burro, abaixo da linha d'água. Pois está, abaixo da linha d'água. Até parece que está a falar do João Boutinho, que esse é que fica sempre abaixo da linha d'água quando vai para a piscina das crianças, e esse é que fica mais... ...bocano de cão, fio. Eu vou lhe dizer, você aproveita agora o final do ano que vão à frente, porque já no início do próximo ano já vamos estar à frente, e os vermelhos vão ficar para trás, está a perceber? Ah, Braulio, você tem aí... Estamos bom Moutinho, mas espalta. Você está com tosse? Estou com uma tosse, porque ontem fui ao estrangemento da minha prima, pôs-me lá no verão, meio nua, e a peguei com uma corrente d'água. Pois, você tem que ter cuidado, porque está agora... Não, mas mais vale uma corrente d'água do que uma corrente de ferro. É, 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 é mais... Mas vamos falar de futebol. Sim. Más senhores, tem todos em meja, porque o Fica está em primeiro. É o que vocês têm em meja, efeito. Oh, 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 Silva. Sporta, pronto, está bem. Mas eu que lhe vou dizer, eu... Sporta, sim, está bem, está bem. O que lhe vou dizer é o seguinte, posso já... Pé-viá, que eu sou uma pessoa de boa fé, sou uma pessoa que está aqui no futebol com boa fé, e eu vou lhe dizer que, para o prémio do jogador Promessa, de 2008, e eu boto no jogador do Benfica, vou botar no Aymar. No Aymar? No Aymar. Muito bem. Mas eu digo-lhe já uma coisa, mas isso não é uma promessa, não é? Porque o Aymar é um jogador já feito, não é nenhuma promessa. Oh, não é nada um jogador já feito, não é nada um jogador já feito. Aquilo vê-se que ainda lhe faltam ali umas peças. He, he, e para menos nos joelhos. E mais também, dir-lhe uma coisa, porque é que eu boto nele como um jogador Promessa? Porque os médicos já lhe prometeram que ele joga de seis em seis meses. Oh, oh, Galdi. Oh, 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 Silvia. Aymar, mas Sporta. Adel tinha dito isso. Aymar, mas Sporta. O Mantorras está lá no Benfica, você sabe para quê? Sabe para quê de Castro e Melo? Sabe para quê? Não, Silvia. E ele está lá, para que souber falta de peças, ele tem as peças para o suazo. O suazo bagoar. Também diz piadas ou coisa. Mas sabes o que é que... Ah, e o cebola? Deixa-me só dizer uma coisa. E o cebola? Vocês tanto quiseram levar o cebola ao Benfica... Ah, roubámos-nos o cebola, roubámos o cebola. E agora passa a maior parte do tempo a chorar. Que ele não corre, que ele não isca... O cebola foi considerado o melhor jogador do ano passado do Benfica. Ora bem, claro que ele no Porto está numa equipa de outra dimensão. Um jogador que é bom numa equipa média fraca como o Benfica chega. Ou o Porto tem que lutar muito para conseguir o outro titular. Está a perceber? E o Castro? E o Castro, irmão, também tem que estar calado. Pois é, também está a falar dos jogadores de promessa. O Rochambaco também era uma promessa. Ele prometeu que ia emagrecer e não conseguiu o que ele fez no aguço. Bem, bem... Como um cachalote... SPORTEN! 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 Rochenbach, Colstron... SPORTEN! SPORTEN! Oh, oh, oh... Está bem, oh, oh... Caixa-me, você já não está a chatear. Oh, diga-me lá, oh, oh... Para você, quem era o jogador de revelação de 2008? Olha, para mim, é o Benítez. É? É? Ele já revelou a toda a gente que não sabe jogar. O Benítez, por acaso, é verdade. É verdade. Não, isso é verdade. Mas também eu... Todos nós temos o nosso... É, tem. Mas eu vou dizer... Eu, para jogador de revelação, votava no Nuno Gomes. Porquê? Então, ainda no último jogo, ele revelou com o mal-educado a insultar o árbitro. E revelou-se com o mal-educado do Caralho. Olha o Lucho. 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 Agora, quando o participe dela... Olha o Lucho. O Lucho também... Acagas todo, não é? Lucho, Nuno Gomes, mas temos Sporting. Pronto. Eu acho que já não estamos aqui a olhar. Eu acho que é melhor desejar um bom ano a todos. Um bom ano a todos. Um bom ano cheio de futebol. Porta! Eu queria desejar um bom ano a todos cheio de futebol. Principalmente, se quiseres ver futebol, ides ao Estado de Dragão. Porque, do resto, não vale a pena. Ele nem põe. É verdade! É verdade! Pronto. Eu até... Espera aí! Deixa-me falar. Eu quero desejar só a todos boas entradas. E um feliz ano novo. Vestidos de vermelho e a acompanhar o nosso... Pois, já estou a ver. As boas entradas devem ser entradas à Vínia. Assim que os pitores passaram. É uma grande entrada, realmente. É uma grande entrada, realmente. É uma grande entrada. É uma grande entrada. É uma grande entrada. Oh, Castillo. Vocês aí um bom Natal. Um bom Natal, não. Um bom ano. Um bom ano. Um bom ano para as pessoas. Bom... Sporting. Olha, eu não diria melhor. Sporting. Isto aqui é. Isto é bonito. Quando as pessoas sabem falar isto é muito bem. Muito obrigado, então. Boa noite. Bom ano. Bom ano. Bom ano. Bom ano. Bom ano. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.